45 segundos para a tréplica, candidato João Dória. Nascimento, Márcio, eu valorizo sim os servidores públicos. Não vamos mexer na Previdência. Ela já foi feita e foi feita com muito cuidado, com muito zelo pela Assembleia Legislativa de São Paulo na gestão Geraldo Alckmin. Os servidores públicos de São Paulo são valorosos, são dedicados, pessoas importantes, que amam o que fazem e eles serão prestigiados.